Eu estou aqui no local do evento onde acontece a oitava cúpula dos BRICS, agora há pouco o presidente Michel Temer chegou e já se juntou aos outros líderes, fizeram uma foto oficial pela manhã, eles fazem uma reunião restrita entre eles e logo à tarde eles vão assinar alguns documentos e também fazer uma reunião mais aberta. No final do dia eles se reúnem com os líderes do BIMSTEC, que são países do sudeste asiático e é por causa disso que aqui como vocês podem ver aqui na frente do hotel também tem algumas bandeiras do outro lado da rua que são bandeiras de países do sudeste asiático. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, essa é a segurança do evento e aqui é a porta. Bem, a TVNBR continua acompanhando aqui a oitava cúpula dos BRICS, amanhã o presidente participa também de um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. De Goa na Índia, Paola de Hort. De Goa na Índia, Paola de Hort.